Milhares de pessoas participaram do velório e culto de despedida do pastor Osmar dos Santos Moura, que faleceu na segunda-feira, 24 de janeiro, aos 96 anos. O religioso foi fundador da Igreja Assembleia de Deus Madureira, campo de patrocínio, em 1947. O corpo de pastor Osmar, após a cerimônia de despedida, foi levado em caminhão do corpo de bombeiros até o cemitério municipal de patrocínio. O corpo de pastor Osmar, após o cemitério, após a cerimônia de despedida, Este foi o primeiro traslado de um corpo durante um funeral que foi realizado pelo corpo de Bombeiros de Patrocínio. Bombeiros de Patrocínio. Bombeiros de Patrocínio. Bombeiros de Patrocínio.